e não transformados para algo melhor, foram transformados para algo muito pior e muito inferior, então aqueles homens que eram príncipes, que eram pessoas influentes, que eram corajosos, que eram otimistas, que eram fortes e inteligentes, em primeiro lugar nós lemos aqui, que eles se enxergaram e se viram como gafanhotos, meu irmão, Deus te deu a posição de filho, Deus te deu a posição de príncipe, de princesa, não é de gafanhoto, não é de pessoa que vai viver humilhada, ou sobre os pés de outras pessoas, Deus te deu uma posição importante no seu reino, não é como gafanhoto, Deus te deu uma liderança na sua família, Deus te deu uma liderança na sociedade, Deus te deu posição para influenciar, contudo, tudo depende da tua visão, esses doze homens tinham tudo para dar certo, eles tinham todas as condições para serem pessoas bem sucedidas, contudo, quando eles chegaram, atravessaram as montanhas e observaram aquele povo, eles murmuraram, eles viram que a cidade deles não era aberta, era uma cidade fortificada, eles viram que eram pessoas fortes, que eram pessoas gigantes, como fala a palavra de Deus aqui, eram pessoas organizadas, tinham um exército organizado, e eles se tornaram covardes, de corajosos, de uma hora para outra, em poucos dias, pessoas corajosas viraram covardes, morrendo de medo, eles eram pessoas otimistas, vamos lá, vamos conquistar a terra, vamos tomar a terra que o Senhor prometeu para Abraão, vamos tomar a terra que o Senhor prometeu para Isaac, prometeu para Jacó, e eles recuaram, eles se tornaram pessimistas, pensadores da incredulidade, quantas vezes meu irmão, tão pensador da incredulidade? A pior coisa para quem está na liderança na igreja, diz assim, irmãos, vamos fazer um congresso, não vai dar, não vai dar, não, não tem dinheiro, não vai dar, vamos reformar a igreja, não, não, para quê? Deixa manter como está, para que inovar? Não, o som está bom, está aquele cheadinho, mas deixa assim, não precisa fazer diferente, pensadores da incredulidade, pessimistas, nós temos que sempre querer o melhor, nós somos filhos de Deus, Deus nos mandou dominar a terra, se o mundo tem coisas boas, nós temos que ter muito melhor, porque o nosso pai, o nosso Senhor é dono da prata e do ouro, no teu trabalho você tem que ser o melhor, porque tu é filho de Deus, na escola você tem que ser o melhor, para honrar o nome do Senhor, aonde você estiver, você tem que ser o melhor, essa é a diferença entre nós e o mundo, se você percebe, uma boa parte das pessoas ricas do mundo hoje, grandes banqueiros, grandes empresários do mundo hoje, eram judeus, grande parte dos grandes e poderosos do mundo hoje, são pessoas judeus, por que isso? Porque o judeu, ele motiva o filho desde pequenininho, em primeiro lugar, ele dá uma educação de qualidade prima pela educação, em segundo lugar, se por exemplo, eu dou uma prova na minha escola, no trabalho, e a criança, a filha de um judeu, ele chega e tira uma nota baixa, ele tira um 4, valia 10 a prova, ele chega em casa e diz, pai eu não fui bem na prova, olha aqui, e o pai olha a prova, o pai olha aquela prova, vê como é que está e diz, meu filho, senta aqui no colo do pai, o pai diz, filho, parabéns pela prova, mas como assim pai, eu tirei 4, valia 10, não, não meu filho, é que tu é tão esperto, que o teu professor não te entende, tua mentalidade está tão à frente do teu professor, que ele não te entende, então continua assim, continua estudando, que tu já ultrapassou o teu professor, então eles motivam o filho, não chamam o filho de burro, não chamam o filho de preguiçoso, ele motiva o filho, e assim o filho vai criando uma autoestima de príncipe e não de gafanhoto, e assim ele consegue palmilhar grandes posições na sociedade, essa é a diferença meus irmãos, tu se vê como? Como um príncipe ou como um gafanhoto? O que é um gafanhoto? É um inseto, para que serve um gafanhoto? Para comer, ele come plantações, ele destrói plantações, há poucos dias, nós vimos uma nuvem de gafanhoto em vários países da África, que tapou várias plantações, acabaram com plantação de girassol, acabaram com plantação de fumo, acabou com várias plantações, gafanhoto é uma praga, você é filho de Deus, você é uma benção, você tem que ser uma benção para a tua família, é uma benção para a igreja, aonde você botar o teu pé, tem que ser uma benção, porque assim o Senhor te criou, para abençoar e não para amaldiçoar, aqueles homens, eles eram influentes, quando eles chegaram de volta e disseram, Moisés, nós vimos a terra Moisés, ou é uma terra que manda leite e mel, é uma terra de prosperidade, é uma terra que tem riqueza, Moisés, olha aqui ó, dois homens tiveram que carregar um cacho de uva, pensa o tamanho do cacho de uva meu irmão, imagina o tamanho do cacho de uva, para dois homens ter que carregar, e eles disseram, a terra é maravilhosa Moisés, Moisés, glória a Deus, vamos lá, vamos tomar a terra não Moisés, calma aí Moisés, mas, a terra é bonita, a terra é boa, a terra é próspera, a terra produz coisas boas, mas, sempre tem o mas né, sempre tem esse mas abençoado no meio, mas, o povo que mora lá é grande, as cidades são fortificadas, a cidade é difícil, não nem vamos lá, porque a terra, que produz cacho de uva, mas também ela engole as pessoas, ela vai nos destruir, ela vai acabar com a gente Moisés, não vamos subir, vamos dar a volta, vamos voltar para Egito, vamos para qualquer lugar, não vamos tomar aquela terra, e falaram mal da terra, e infamaram a terra, a terra era boa, era a terra da promessa do Senhor, o Senhor havia prometido aquela terra ao povo de Israel, mas o povo, negou tudo aquilo, e quando os espias e influências disseram isso, Caleb tentou dizer o seguinte, não, não, na verdade, vamos lá, vamos vencer em nome de Jesus, e os dez, outros disseram, não, não vamos tomar a terra, Josué disse, vamos lá, vamos tomar essa terra em nome de Jesus, e dez pessoas conseguiram influenciar o povo, e todo aquele povo, naquela noite, pereceu, todo aquele povo, naquela noite, murmurou, todo aquele povo, naquela noite, chorou e disse, meu Deus do céu, antes tivéssemos ficado no Egito, ou morrêssemos no deserto, viemos aqui para morrer a espada desses incircuncisos, e aquele povo, infamou a terra, e dez pessoas, com uma mente depravada, com uma mente distorcida, acabaram com toda a motivação de um povo, quando nós temos pessoas desmotivadas em nosso meio, a nossa função é motivar ela, mas é muito mais fácil alguém desmotivado, nos desmotivar do que nós, motivar alguém, quando está em cima de um muro, e tu vai puxar alguém de baixo para cima, é mais fácil, tu puxar ele para cima, ou ele te puxar para baixo, ele puxar para baixo, geralmente pessoas desmotivadas, não vai dar certo, não vai dar certo, eu fiz uma experiência, um dia eu estava em um casamento, e eu comecei a observar, tinha as rodinhas dos jovens, das crianças correndo, buscando canudinho, juntando tampinha pelo chão, lá e tal, e tinha, a gente tinha uma rodinha de pessoas idosas, senhores de 65, 75, 80 anos conversando, daí eu passei na roda dos jovens, estava lá agruzado, bah, eu fui bem hoje, eu fui bem na prova que eu tinha na faculdade, fiz vestibular hoje, fui muito bem, o outro, bah, que legal, eu estou fazendo faculdade, estou nos terceiros semestres de mecatrônica, conversando, bah, meu futuro vai ser brilhante, bah, o outro, eu vou casar mês que vem, glória a Deus por isso, jovens motivados, passei na roda dos senhores, estavam lá, estava lá o senhor, mas tu viu, fulano morreu, mas tu viu, o Beltrano pegou câncer, mas tu viu, a irmã tal, lá e isso, meus irmãos, muitas vezes, as pessoas têm mentalidade distorcida, em vez de pensar no futuro, pensar na prosperidade, ficam lá, é, pois é, os problemas da vida, quem não tem problema aqui, levanta a mão, não vi nenhuma mão levantada em casa, também tenho certeza que não, todos nós temos problema, qual é a diferença de nós, que temos problema para o mundo? Nós temos problemas com o senhor, do nosso lado, e nós venceremos em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, nós somos filhos de Deus, nós fomos criados para dominar a terra, para ganhar essa terra para o senhor, e para glorificar o nome dele, esse é o diferencial, e aquele povo que estava lá, começou, eles eram príncipes, eram filhos de Deus, começaram a se ver como gafanhotos, e quando o pessimismo, entra na tua mente, tu começa, até uma baixa autoestima, tu começa a se olhar e dizer, eu achei que eu era bonito, mas não sou mais, eu achei que eu era inteligente, mas eu não sou mais, eu achei que eu era, eu era, eu era, para com esse era na tua vida, em nome de Jesus, e começa a ser de novo, tu é filho de Deus, tem maior honra do que essa, ser filho de Deus, mas bairro irmão Gabriel, não passei naquela prova, na próxima tu vai passar, se esforça um pouquinho mais, mas bairro de emprego, Deus tem algo muito melhor para ti, você é um príncipe, e uma princesa do Senhor, baixa autoestima, é quando tu começa a olhar no espelho e dizer, eu não sou bonito, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não sou, faz o contrário, você olha e diga, como eu sou bonito, glória a Deus por isso, e eu sou uma pessoa bonita, vocês podem olhar, vocês podem ver que eu sou uma pessoa bonita, eu tenho que me achar bonito, porque, assim eu ficaria bem comigo mesmo, e vou glorificar o nome do Senhor, nas minhas atitudes, você pode errar, não importa os teus erros, Deus te olha, e Deus te vê através do sangue de Cristo, e Ele diz, lá vai o meu filho, lá vai um príncipe, e não um gafanhoto, aquele povo começou a entrar em desespero, eles choraram a noite toda, dizendo o seguinte, vamos levantar um capitão, e vamos embora daqui, vamos voltar, para o Egito, e eles esqueceram-se, que no Egito eles apanhavam, eles eram escravos, as mulheres eram estupradas, eles sofriam toda a forma de abuso físico e psicológico dos egípcios, eles esqueceram disso, primeira dificuldade no caminho, eles desistiram, e a síndrome de gafanhoto bateu na mente deles, o que é a síndrome de gafanhoto irmão Gabriel? é quando tu não se vê como tu é, tu se vê com base nas tuas dificuldades, dificuldades todos temos, repito, mas enfrentamos elas, diante do Senhor, e aquele povo se rebelou, enquanto aqueles espias falavam mal da terra, Josué e Caleb disseram o seguinte, não, não, essa terra é abençoada, nós vamos entrar lá e nós vamos tomar ela em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus vamos entrar e vamos tomar essa terra, e o povo dizia, não, não vamos, e quando Caleb se pôs de pé, e começou a falar motivando o povo, o povo tentou apedrejar Caleb, o povo se rebelou, gafanhoto é rebelde, ele não segue a liderança, ele não obedece a liderança, tudo o que ele faz é errado, ao invés de dizer, vamos lá, eu estou contigo, Gilberto, pastor Gilberto, estou contigo, pastor Aldino, estou contigo, ficou contigo, v ambas mãos, o povo, e o povo,